Eu estou começando mais um vlog aqui Bem fica Bem fica, estamos a ver o que vamos fazer hoje Já não estou tripado Vou já fazer, vou já tirar um dos Estou tripado Qual é a voz? O cara está tripado, mas o motor não está tripado A gente vai entrar no rolê Entrar no rolê Seu cabelo está maliado Olha o papagaio do papagaio O parede do Jacó, manda um oi para eles O papagaio do papagaio Não, mas o segunda-feira não é o papagaio Só uma saída básica Vamos ir para o porto do sol Não sei se vão me encontrar, mas se vai Não Já estamos em zona Já estamos em zona Isso aí dá um rolê Básico E o pessoal, o que vocês acham Do meu trip de segunda-feira Deixem aí de 1 a 10 O que vocês acham? Eu passei um vlog básico Vamos sair, não sabemos onde é que vamos Vamos só passear um pouco E agora eu vou começar a gravar para vocês todos os dias Todos os meus dias, todas as férias Então, fiquem ligados Já deixem o like, subscrevam o meu canal Ativem o sininho das notificações Para não perderem nenhum vídeo E me sigam nas minhas redes sociais O que vocês acham nas minhas redes sociais Eu gosto muito desse casaco do Mickey Mas já é meu pivo Já voltamos Estamos fora de casa Estamos aqui no porto do sol Vamos comer um ovo Viste como... Prova com jindongo Prova com jindongo T校 olduğunu Comentemente Deixa eu voltar aqui vamos lá eu não consegui não farei a gente se lembra vou dizer um pouco o que ela é! Despeçaram Já começou a dar despinza já no meu vlog já Já tá ali estragar What do you do, what do you do E aí Vamos, people, vamos continuar nossa caminhada Aqui é uma banda bonita porque não conhecem Quem gosta de fazer caminhadas Banda em dia Tem um sonho aqui a cantar, onde ele é a tocar guitarra. Aqui tem um lugar. Aqui é o lugar. Pronto. Encontramos um guitarrista já. Nos casais. Está tocando, tocando é. Vamos. 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 Respeta uma serenata básica. Traes aqui um mambo, limites uma serenata. Vamos a fazer um pesteiro. É esse mambo que acabamos de ver agora. Porra, descontrizar. Pelo menos alguma coisa que tu sabe. Tudo é como batucar, batucar com uma garra, tocar guitarra. Ensina outros pontos que nós não sabemos. As notas. Está vendo? Fazer dinheiro é fácil. É difícil. Sabe, né? Sim. Fazer um milhão é só vender um produto de mil a cem pessoas. É difícil. É difícil. É difícil. Aqui está treinando muito. Tem wi-fi. Já tem wi-fi, pipa treinando. Vocês já sabem como é que é. Vamos aqui a continuar com o nosso vlog. É sério. A procura também de uma bebidinha. Um suquinho. Um suquinho. O pipa aqui olha mesmo. Tem que precisar. Tem que precisar. O pipa olha. Vem já com uma câmera assim. Vai ficar todo... Vamos ver. Vem já. Saban é um dia. Então... Me deixa nos comentários. Se vocês gostam desse tipo de vídeos. Deste tipo de vlogs. Tinha lá. Ah... O próximo mês que eu vi aqui... O próximo mês que eu vi aqui... Yeah. Vou trazer uma caixa pra beijar. Em baixo desse chumão... Tch, tch... E eu olho, tá atacando. Tá atacando... É bonito, é bonito. Mas épa, tem uma guarda e uma guarda bem. Se está pensando em um lugar tudo. Quantos direitos estão me encantando? Quantos direitos estão me encantando? Quantos direitos estão me encantando? Isso aqui priceless. Isso aqui diamante priceless. Priceless Continua com nossa caminhada Vamos cumprimentar aqui o nosso foda que está aqui para usar Boa noite Boa tarde Boa tarde com o meu namorado Tipo no janto Nós vamos fazer um tempo para treinar Nós vamos fazer um tempo para treinar E para que treine Você não está treinando Esse é o 2023 O plano A meta A meta para 2023 É treinar Olha que o nosso foda O nosso foda é Só o meu que Mas não sei se eu quero também Pronto Mas não sei se eu quero Continuamos caminhando A espera de alguma despise Que bem que já estamos andando Ainda bem distante Ainda bem distante Mas temos que andar Todos os dias Temos que dar pelo menos 7 mil passos Se ainda não dás os 7 mil passos Temos que ter um aplicativo no teu foda É verdade Se você ainda não faz dinheiro andando Já clica no link Que está aí na descrição Não é sério Vamos fazer o dinheiro andando É só clicar no link Na descrição Não sabe desse mal né Não sabe desse mal né Não sabe desse mal né E ali já está fazendo tipo É a Sweet coin Clica no link na descrição Passar dinheiro E andamos quatro quilometros E aí Por meu olhar né Que olho Sincer E eu nem estou com a câmera Estou com tudo foda Só assim Deixa eu dizer Deixa eu dizer Isso é youtuber estranho Eu amo o maior do que existe Mas quando você fica com o famoso Fica aí fudido Você fica fudido Vem já Fudido Fudido Olha Acho que essa aí é chocada Vamos em dia Nunca mais chocada Olha Vem tipo Estão fazendo pênis Não Estão fazendo pênis Estão fazendo pênis Andamos Bue Porra Esse já está sem bibi Porra Já sabem como é que é Vamos pausar aqui um Que eu já me Cortei o game da Swiss E a conversão que eu faço com vocês Porra Tem sempre um pipo aí a caminhar Outro pra jogar Outro pra acompanhar Outro pra acolhar Outro pra acolhar De novo Como é que é? Leveu parar até aqui De um Mateo Uau Nem vi Eu só sei que a bola Leveu parar até aqui Deixando do Ronaldinho Papapá Obrigado.